Quanto tempo você está no Atlético, perdão? Quatro anos e meio. Nesse tempo, você acha o Atlético desvalorizado pela imprensa nacional? Subvalorizado, talvez? Ah, sem dúvida. Acho que, politicamente, a gente sabe como a gente é perseguido, como Rio-São Paulo sempre coloca à frente. Ano passado, fomos o único time a conquistar um título internacional e se falou muito pouco. Transmissão, se eu não me engano, não sei, acho que não foi TV aberta. Então, daí você já tira que é um clube perseguido. Mas a gente mostrou mais uma vez que o nosso grupo, o nosso time é forte e que as pessoas têm que falar da gente. Então, obrigado, viu? Até mais.